Rapaziada, boa pra nós, certo? É, nos vídeos anteriores aí eu ensinei como vocês fazerem essa proeza aqui, certo? Só o buraco! Deixar o Xerão aí sem traseira, certo meus parceiros? Como eu sei que vocês... Vai ter um, ó, sem o retrô Xerão Como eu sei que vai ter um ou outro que vai comentar falando que não lembra como que monta Então eu vou fazer esse vídeo aqui pra montar pra vocês, certo? Ó, como eu falei pra vocês, não precisava prender o banco, né? Agora você só puxa o banco aqui, meus parceiros Mesmo esquema Ó, o banco ali de canto Certo? Primeiro passo aqui de tudo, ó Vai vir, vai tirar essas borrachinhas aqui, ó Certo? Aqueles dois parafusos que nós parafusou pra dar o giro Vai ter que soltar, certo meus parceiros? Então, ó, como eu falei pra vocês Deixa eu tirar essa vassourinha daqui Deixa tudo organizadinho, família Que é mais fácil A gente meio que deu uma pré-montada, né? Naquela traseira, a gente vai precisar disso aqui, ó Pra desmontar ela Calma aí É, rapaziada Que ela é a linha 8 Certo? Pra soltar esses dois parafusos Que a gente parafusou só pra andar com essa Que essa rabetinha aqui Que eu acho mais da hora Certo? Já vai sair essa fita aqui, ó Entendeu? Separa aqui, ó Certo? Então, família Aqui, ó Ela tá sem nada Certo? Você vai jogar o chicotinho de novo pra baixo E o primeiro de tudo aqui, família É a gente plugar novamente a lanterna Entendeu? Então, rapaziada A gente vem aqui, certo? Traseira saiu por inteira, né? Ó, vou mostrar aqui pra vocês O plug que eu tô falando Ó como que esse plugzinho é, família Não tem erro É um plug com três entradas Vocês vão vir aqui no chicote, ó E vai ver, ó Tem dois plug Um é pra lâmpada De placa Que eu já tirei Que é esse com duas entradas O da lanterna é esse, ó Com três entradas Então é aqui, ó, família Certo? Vou posicionar a câmera aqui direito Pra vocês entenderem Aí, rapaziada Agora vocês vêm aqui, ó Com o plugzinho E marcha Plugou aqui, ó Vai lá na chave Confere se tá funcionando Acendeu, ó Já é Vê a santa Rapaziada, aqui que é o importante Ó, tá vendo essa parte aqui, ó Do quadro Essa parte aqui, ó É onde vai encaixar Essa fita aqui, ó Esses dois vão Vai encaixar daqui Se você não encaixar certinho Ela vai ficar tipo Que pra baixo a lanterna, tá ligado? Quando solta as XRE Fica assim, ó Se você encaixar aqui Se você encaixar ali Vai ficar um vão aqui, ó Entendeu? Esse vão entre o quadro E a lanterna Então tem que encaixar certinho Aqui em cima, família, ó Se liga Você vem, encaixa E empurra pra dentro Entendeu? Esse bagulho aqui, ó Ele tem que entrar aqui dentro Não é por baixo, família Tem que encaixar certinho Aqui, ó Pra cima e pra frente Certo? Coloca aqui, ó O bagulhozinho da seta Certo, meus parceiros? Que boa Não tem segredo Aí, rapaziada Deixando esse padrão aqui, ó Encaixadinho Como eu falei pra vocês, ó Dentro daquele vão Encaixou aqui certinho, ó Deixa eu vir nesse lado aqui, ó Encaixou ali certinho a seta Num vãozinho que tem Já era Aqui já era Já montou Só parafusar agora Rapaziada Aqui tá a diferença, ó Esses quatro parafusos aqui É da traseira E esses daqui Que é menorzinho, ó É a mesma rosca Mas é menor, tá vendo? Esses daqui É daquela parte Que vai isso aqui, ó Entendeu? Agora você pega esses quatro parafusos E vai vir esses dois bagulhos aqui também, família, ó Já mostro pra vocês, ó Certo? Aí nós vamos lá colocar agora Aí, rapaziada Ó, esses dois bagulhos aqui, ó Ele vai ir aqui, ó Certo? Ó Você vai pôr aqui E aqui Aí é um parafuso aqui Outro aqui, ó Já tem o bagulhozinho lá Tá vendo? Pratinha Ó E os quatro parafusos Então, ó É um aqui Certo? Outro aqui, ó E outra aqui, ó Ó Marcha, família Entendeu? Esses quatro parafusos aí Pega aquela L8 Só apertar agora, meus parceiros Rapaziada Apertado esses quatro parafusos Que eu falei pra vocês Ó Certo? Já era Montou os quatro parafusos A traseira já era Já tá fixada, família Agora vocês vêm aqui, ó Que essa pecinha aqui, certo? E lança aqui de novo, ó Entendeu? A traseira já tá no lugar A pecinha já vai tá no lugar Empatando aqui, meus parceiros Agora vem aqueles miudinhos Que eu falei pra vocês Ó Traseirinha no lugar Tudo no esquema Coloca aí a arruelinha Tem que pôr do lado certo, né? Que ela tá marcada Só apertar aqui, família, ó Certo? Aí vocês colocam As outras duas arruelas E os dois parafusos, certo? Porque aqui é mais quatro Então, quatro embaixo Quatro em cima Oito parafusos Pra tirar a traseira, certo? Dois pra tirar o banco E as buchinhas aqui, ó Vamos ali pegar o próximo Vamos rápido aqui Minhas parceiras Aí, por isso que eu falei pra vocês Deixar tudo organizado Pega aqui as duas arruelas Os dois parafusos que faltam Os dois parafusos que faltam E a buchinha com o bagulhozinho Certo? A buchinha e esse bagulho aqui, ó Que ali nós já matamos a charada da traseira Já já, meus parceiros Ó Vamos de marcha Se quiser arrumar Certo? Então, ó Deixa aqui, ó Vamos usar a buchinha E os parafusos Ó, buchinha você vai pegar ela Essa parte aqui primeiro, meus parceiros Só pôr aqui, ó Ó Só pôr e apertar Galera A buchinha entrou Ó Essa parte No outro vídeo lá Eu ensinei como que tira, certo? Agora vem com essa parte preta aqui, ó Trava ela ali Vai ter o jeito certo Você vai virando Que vai ter o jeito certo de entrar É tipo um pino, tá ligado? Aí, ó Já era Travou aqui Vocês colocam aqui de novo As outras arruelas Arruelinha E aperta, meus parceiros, ó Ó Dá atenção Só apertar, meu parceiro Entendeu? Aí vocês vem com a chave 8 L8, né? Pra dar aquele torque Dá aquele torque Ó Apertou um pouquinho Não precisa de muita coisa não Pra não espanar, tá ligado? Só pra dar aquele torque mesmo Agora, rapaziada Vocês veem que esse bagulho aqui, ó Essa borrachinha Vê o lado certinho aí, ó Ela é de encaixe, tá vendo? Tem os furinhos É os encaixes certinho, ó Não tem erro Sua traseira Sua traseira já está montada, meus parceiros Com apenas 4 parafusos aqui Mais 4 embaixo Dois pinhinhos E dois do banco Aí, ó Traseira tá aí, ó Já tá montada A seta tá funcionando Sete Uma outra Minterna Já era, meus parceiros Entendeu? Aí, ó Montamos a traseira Agora é só Colocar o banco Meus parceiros E os dois parafusinhos do banco ali Que é a chave 10 Sem fruto Ó Montou o banco aqui O banco tem um encaixe Certo, família? Tem esse encaixe aqui, ó Ele encaixa aqui Nessa bagaça E lá embaixo Dois parafusos Se atenta nisso, ó Quando ele encaixar Aqui na parada Aí, família Fica esse daqui, ó Esse parafuso 10 Com Com esse aqui, ó A sujeira, meu parceiro Ave Maria Mas é isso, ó Já tá montada Sua XRE Só pegar os parafusinhos 10 Do banco ali Por isso que eu falei pra vocês Guardar tudo É, separadinho Certinho, ó Dois parafusos 10 Chavinha 10 Instala ali o banco Ó, 17 O retro Entendeu? E marcha Rapaziada Aquele parafusinho 10 Do banco Vai dar aqui Até dar o toque também Já era Marcha no que é, filho Rapaziada Aí a 17 Já instalei o retrovisor Não filmei Porque é fácil Daí não tem nem O que ensinar E é isso, rapaziada Retrovisorzinho da Z Certo? Pra quem me perguntar Que retro é esse Retrovisor da Z Tem no site do Rodrigo 011 Que vai estar aí Na descrição O meu eu dobrei Na morsa Mas você pode comprar E dobrar na morsa Que o bagulho é 100% Não quebra Sem medo, família Tem um vídeo No meu canal aí Também ensinando Como que dobra, certo? Se tiver no medo E é isso, família Curta o vídeo Deixa o like aí, certo? Compartilha Se te ajudou Marcha no que é Tchau 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 Tchau